Tá, tem de game do Adrien, hein? Baguri! 2 minutos e 46, pouco tempo. Isso aqui foi que ele tava solo versus o mundo. 1x7. Nossa, a Gaia caiu certinha ainda, velho. Flamengo. Eu quero ouvir o áudio dos P.A. Vai na live. Ah, mas eu tô transmitindo com o áudio, você não está, não? Eu vim bater. Acho que o que eu acho mais legal de highlight é ver a reação da galera, tá ligado? Quando ganha play, né? É, eles... E ele vai. Aí ele põe. Nossa, eu sei o que eu dando capa já. Get in the car. Pior que o Adrien, que é esse AKM aí, ele já tá fazendo estrago. Ele fez estrago com a Tuzzi lá, né? Tava de AKM. Ai, eu achei que ele já tinha visto. Deletado, velho. Bem que o humilhado não foi. É, ele tinha... É, ele tinha a negativa pra trabalhar. Ah, mesmo assim. Ele nocou o outro da Inco. Aí o Alanzinho tava fazendo a GA agora lá. Sabe o que que me lembra esse endgame aí? O Endgame. Que tava o Toico. É, quem sou. Da Lups. Ah, meu Deus. Ah, aquela coisa que ele tem ali na Brasil, que a gente vai fazer o que foi matando hoje. Finalizou, né? Aham. Ele tava na BD, aí... Tirou um ponto da Lups. Ele precisava de um ponto, ele foi e finalizou, velho. Ah, play que ele ia fazer aí, ó. A Kena falou que ele cagou na play, ó. Mano, eu achei que aqui tinha acabado, velho. Toma. Que isso, velho. Caralho. Nós somos o número um. Estúpido, velho. A vitória nos pertence. Caralho, foi um K só, velho. Ele tava minhado, velho. É o que eu falei dos moleque, velho. Oxe. Que skin é essa? Da Karol. Karol com K. Toma. Ah, mo... Isso aqui foi... Isso aqui foi muita ignorância, né, velho? Tipo, ele poderia ter... Tem esse player? Ele poderia ter pego o cover, ele poderia ter se rilado. Mas ele quis dar um tiro só pra falar. Para de atirar em mim, caralho. Tá ligado? Aquele tiro. Para de ficar me atirando. Analisando o bug. Ele falou que você tá atirando em mim. Vai pra lá, moleque do caralho. Jogou pra caralho, velho. Que isso, Senhor Deus. Minha reação na hora foi essa aí. Ah, porra. Oh... E aí...